Seguinte galera, eu tô aqui um novo jogo pra vocês, Humbleverse da Epic Games, guys, é o seguinte, esse jogo é o estilo de Battle Royale, né, o Patif, tô aqui com o Patif também, a gente tem que bater nos outros, eu tô aqui com essa vaquinha, tem também lutador de Muay Thai, ó, essa aqui do Muay Thai tá massa, cara. Ah, irada, tá irada, você viu que eu tô de eu, né, eu me criei no joguinho. Ó, aqui é o lobbyzinho, guys, o mapa é bem bonito e bem grande, inclusive, aqui é só lugar de treino, o Patif tá tentando me bater aqui, ó, se envergonha. Dá um chutezinho pra você ficar ligeiro só. E lembrando, guys, que esse jogo aqui, ele é grátis, tá, então, gratuito pra jogar e muito legal, inclusive. Ó, eu consigo me defender, eu consigo usar meio que esse especial aqui, e também tem o modo porradão, esse daqui é da hora. O Patif tava me ensinando que eu consigo fazer o modo meteoro, né. Aqui é legal, aqui é legal que dá pra lançar meteoro nos caras. É, então, eu escalo, e agora eu desço e toma! Tirar muito dano isso aqui, cara, vai nocautear a galera muito fácil. Tá, eu tô aqui no canhão e lança! Olha que da hora, cara! Eu acho que demorei muito pra lançar, né, a galera já tá caindo. Esse prédio na nossa direita aí tá maneiro, hein. E esse daqui, ó, e esse daqui? Eu não vi ninguém cair nele. Não, então vamos lá, eu confio. Esse daqui em cima, ó. Vai, cai certo e toma! Bo, 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 bo. Bora, essas caixas aqui, galera, elas são estrelas. Elas vão me dar, tipo, eles aumentam aquilo ali que vocês estão vendo em estrelas, tá? Em quatro agora. E isso aqui a gente consegue ativar uma habilidade bem interessante depois. Patif, eu peguei nada mais a menos que o taco. Toma! É isso! Ai, eu tenho um ataque muito bom pra você aqui. Tá. Vou ver se eu acho, peraí. Tu conseguiu achar algum livro agora? Achei, achei. É um livro e é um livro bom, mano. Esse livro é muito forte. Ó, galera, o livro, ele te dá... Você lê o livro como se fosse... Minecraft, sabe? Lembra daquele mod que eu trouxe? Ai, ai! Nossa, não, 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 não. Peguei ele, calma. Tu indo aí, tu indo aí, Patif. Segura. Vou derrubar ele, vou derrubar ele. Ok. Tá aí o taco com você ali, ó. Pega ele! Quase! Vamos pegar ele! Agora vamos lá, juta dele, Patif. Eu vou usar meu taco. Eles estão com habilidade, hein? Fica ligado. Toma! Mandei o taco no cara aqui que mandou ele pra Narnia. O problema é que meu taco quebrou, mano. Ai... Pesci de um frango, eu preciso de um frango, eu preciso de um frango. Então, galera, esse aqui é tipo daquele mod que eu trouxe lá de dragões pra vocês, que a gente tinha um mago e a gente conseguia ler livro pra ganhar poder. Aqui a gente lê livro pra ganhar poder também. É uma parada bem interessante. Aqui é um livro. Ó, eu vou ler ele. Eu tenho um bom aqui pra você, hein? Vou deixar aqui no chão pra você. Esse é bom. O louco roxo! É. Caralho, calma aí. Tá. Tô com o poder roxo já. Valeu, valeu, valeu. Aqui em cima, aqui tem o cara. Toma! Nossa! A gente lutou com dois, hein? Eu tirei muito dano dele agora. Tô sem vida total, mano. Valeu pra te... Eu preciso pegar a vida aqui, mano. Você tá... Você vira aí enquanto eu como? Tô, tô. Pode comer, pode comer. Pode comer, eu tô tranquilo. Tá. Ai, eu errei. Ai, eu errei também. Que burro que eu fui. Nossa, mas agora acertei. Ai, ai, ai. Não, eu errei de novo, cara. Ai, eu errei muito de ouro. Tô chegando! Eu desviei muito bonito agora, mano. Ai. Você caiu? Eu derrubei um. Tô vivo, tô vivo. Tá atrando de você, cuidado. Cuidado aqui, ó. Aqui é brabo. Toma, meteoro da paixão. Explosão de sentimento. Ai, eu te bati em disco. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Ele tá fugindo, tá fugindo. Tá fugindo? Toma, vai fugir nada. Ai, Scorpion. Oxê. Vem com o Scorpion. Patife, eu tô com o modo supremo. Eu tô com o modo supremo. Ele me pegou aqui. Mostra isso em cima de você, Scorpion. Não, não. Modo supremo, dane-se. Beleza, eu tô no modo supremo. Patife. Mas eu vou ficar com medo de vocês. Eu vou ficar com medo de você. Levei um pra lá. Joga neles, joga neles. Toma. Usei o modo supremo em um, galera. Eu tirei 800 de vida dele, cara. Nossa, Scorpion, tem muita gente aqui. É, eu vou meter o pé, mano. Eu vou meter o pé aqui. Não vai rolar aqui não, hein. Morri. Ah, você fechou. Tá atrás de você. Confia? Você chegou no estilo, né? Valeu, 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 valeu. Usei o supremo. Tchau. Eu caí, eu caí, eu fui debaixo. Ah, não. Eu vou voltar. Não, me abandone. Não, nunca. Agora corre. Foge, dane-se esses caras. Foge, 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 foge. É isso. Jamais abandonar um amigo. Tem vida aí, Patife? Como é que você tá? Não tem, cara. Eu tô procurando frango que nem doido. Eu achei um frango aqui, mano. Esse cara tá segurando o seu frango. Tomei. Tem um cara em cima do prédio aqui. Cuidado, Scorpion. Tá caindo? Ah, o cara usou o supremo aqui. Meu Deus do céu, socorro. Se afasta, se afasta, se afasta. Não, o cara tá com o supremo, eu vou fugir. Ó, tem cara aqui do nosso lado, hein? Cuidado. Eu vou jogar uma lata neles. Ai! Não, deu tudo errado. Nossa senhora. Eu fui nocauteado, eu fui nocauteado. Tô indo aí, tô indo aí. Vou ter que abandonar minha luta. Ah, eu vou nocauteado também. Eu acho que tem três aqui. Ah, eu tô sem vigor, tô sem nada. Tô morrendo, Patife. Você abandone pra mim. Foi mal. Foge, Patife, foge. Não tem. Foge. Vem, vem, vem. Jamais te abandonarei, amiguinho. Nossa, você é muito herói. Você é muito bom nesse jogo, Scorpion. Eu acho que eu peguei o jeito. Vai, vamos subir isso aqui. Ah, eu não tenho vigor pra subir. Tem frango aqui, Patife. Quer mais? Não, pode pegar. Esse aí dá pra comer duas vezes. Pode pegar essa vida inteira agora. Ó, galera. Eu já tô pegando o esquema do jogo. Eu tô indo bem. Ai! Mano, não dei mal, hein? Ela tem de um... Ai! Não! Não, nocauteou, Patife. Scorpion, é com você, velho. Ganha pra nós, Scorpion. Não, caí. Ai, mas ó, a gente chegou no top 5, galera. Faltava só 3 pra gente nocautear. Bora, Patife. Ô, galera, vai começar mais uma partida, Patife. Vamos ganhar isso aqui? Vamos, vamos. Tô na autostrada. Aqui ou nesse caminhão? Isso. Boa. Vou pegar o loot aqui. Beleza? O melhor que eu pegar no começo é livro, hein? Então, eu achei um livro roxo já aqui. Esse é muito bom. Esse é muito bom. Você vai querer? Não, pode pegar, pode pegar. Essa habilidade é muito boa, mano. É a minha favorita do jogo. Beleza, usei mais dano aqui. Vou guardar um frango, caso você precise. Lembra que eu tenho frango. Se eu tenho livro, algum livro já? É, livro... Não, eu tô quase... Ah, mais um roxo aqui, deixa eu ver. Ah, não, eu achei o mesmo que você. Boa. Tá, eu tenho um livro aqui, eu vou ler, então. Ah, pode ler, pode ler. Botei no E. Tá aqui em cima, um cara no prédio comigo, hein? Ah, eu vou mandar o meteoro da paixão dele. Mas, ó, eu acho que tem um golpe nele. Já dei 500 de dano nele com um ataque. Ó, pula aí de cima do prédio e usa o meteoro aqui, tem um cara. Ah, posso ir, você? Conseguir, tá? Habilidade roxa lá. Vou adorar. Errei. Toma. Nossa. Nocautei já. Ele tá subindo, ele tá subindo. A dupla dele tá aqui comigo, hein? Patife, meu teclado desligou. Arruma o teclado. Meu teclado, cadê o cabo? Eu tô segurando o cara aqui embaixo. Segura um pouco mais, Patife, eu preciso pegar o cabo. É, derrubei, derrubei. Nocautei ele, nocautei ele. Num beiro roialho, o teclado desligar é pra acabar, velho. Vamos procurar, vamos procurar uns itensinho pra você ganhar força? Vamos. Caraca. Mano, eu pensava que a gente ia tomar no zóia agora, hein? Tem mais 13 vivos só, Patife. Só mais 13. Tô chegando, eu tô com 4 frangos já. Ai, tem cara aqui. Merda. Eu vou tacar o frango neles. Cheguei! Boa! Boa, boa. Que isso, já? O cara... Foi mal. Peguei um. Ai! Foi mal. Nossa, o cara jogou Supremo aqui em mim, eu acho. Ele tem Supremo aqui comigo. Me lasquei. Eu acho que eu vou de base, hein? Eu vou de base também, hein? Eu vou de base, mano. Eu vou de base. Eu usei Supremo aqui, mano. Não, no jogo a gente não usa... Usei Supremo no cara, usei Supremo no cara. Boa, Scorpion. Boa, 936 de vida o cara perdeu. Tem dois nozinhos aqui em cima de mim, tá? Ai, os caras vieram tudo pra cima de mim agora. Eu acho que se meu tempo acabar, eu vou levantar porque eu tenho Supremo aqui. Eu vou de base, mano. Ah, fui de base. Por que que eu não levantei? Eu acho que porque eu fui eliminado daí. Eu acho que só levanta com o Supremo é no solo. Eu acho que aqui não levanta, não. Ai, droga. Bora, Patife. Mais uma, então. Vamos nocautear essa rapaziada toda, velho. Vou jogar nós lá pro Cantito, hein? Lá pro Cantito que tem um loot bom ali, ó. Ó, e uma coisa que eu percebi, galera, a gente tá jogando com o pessoal de outras plataformas. Porque esse jogo lançou pra Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X, GeForce Now. E o que mais, Patife? É o IPC, né? IPC? Nossa, é. De graça. Bora, de graça, né? O jogo é de graça. Irata, né, mano? Eu acho muito legal isso. É, é massa ver que a galera tá começando finalmente a jogar, a lançar a maioria de graça, né? Isso é bom. É, não, e tudo de graça aí com o Cross, né, velho? Pô, se jogar com o pessoal de outra plataforma é muito legal, mano. Essa habilidade que eu não entendo, eu não gostei, cara. Qual delas? As paradas de foguete. Ó, e falando nisso... Ai, tem um cara atrás de você. Tem não. Ai, colisão. Toma. Tomou 120. Vamos eliminar ele. Ele é grandão igual eu, cara. Tomou atrás de você. Ai. Droga, droga. Aí, tem 301. Beleza. O foguete, ele te dá aquele poder lá que você gosta. O meteoro da paixão. Eu acho que os dois estão meadaço. Um foi, um foi. Mandei um defensável nele. Esse aqui tá indo, Patife. Tá indo. Esse aqui tá muito meado ele, cara. Tá muito meado. Tá derrubado. Boa. Tá derrubado a foguete. Ai, tô cheio de cara aqui. Meu Deus do céu. Dá pra fugir? Tô tentando, mas tô sem vigor. Eu vou ter que usar o vigor nele com o meu especial. Cheguei. Beleza. Boa. Chegou chegando. Pode passar no prédio, qualquer coisa, hein. Sobe, é... Boa. Aqui, o quê? Aqui, ó. Toma, tchau. Vamos levar eles? Bora. Vamos levar? Um já era. Nocaute. Chegou o amigo dele. Eu queria usar uma... Ó, tá atrás de você. No prédio. Subiu o prédio. Ele vai pular em você, hein. Eu vou pegar ele de cima. Já era. Aqui, ó. Já tô pegando... Tá pegando jeito esse jogo, mano. Ah, vai ajudar o amigo não, irmão. Vai pra Nárnia. Eu fui junto, mas tudo bem. Tá tudo bem. Olha, ele tá fugindo. Toma. Tá derrubado, Scorpion. Já era? É isso, velho. Chama. Chama. Vamos lá pro próximo prédio? Vamos daqui de cima mesmo, ó. Pra lá, ó. Pra onde? Como é que você fez isso? É o botão de correr, né? E o de pular. Chama. A vaca voadora. Segura. Vaca não dá só leite, não. Dá super pulo. Ó, tem uma briga aqui embaixo. Tá boa, hein. Toma, cheguei pra briga. Tô chegando, tô chegando. Ih, eles estão em quatro aqui. Tem frangão. Nossa, dei 400 nos dois, velho. Beleza. Tô dando um couro aqui. Ó o frango. Levei um. Levei o frango. Quatro. Levei o frango. Ah, o cara tá com o especial, hein. Ele tá com o último. Cuidado. Pula, pula, pula. Vamos sair daqui. E sair daqui o quê? Só apelar aqui, ó. Bora, bora, bora. Então tá bom. Eu já peguei um aqui. Ó, levei mais um indefensável aqui no cara. Vou nocautear mais um aqui. Olha, eles estão muito meados, Patife. Aproveita. Eles estão muito meados. Vou usar o ataque supremo agora, Patife, pra te salvar. Perrei tudo. Eu peguei aqui no supremo nele. Peguei no supremo também. Olha os dois supremos. Isso, isso, isso. Quemou dos dois, cara? Já joguei ele lá embaixo. O amigo dele tá subindo aqui, hein. Da nada. Boa. Tomou um aqui. Ai, ai. Ele mandou... Boa. Só tem uns de cima do prédio agora. E ele pula em você, cuidado. Errou, errou, errou. Cuidado. Ele tá com o último. Ai. Cheguei, cheguei chegando. Ah, usou o último. Cai, cai, cai. Acho que melhor você usar o último nele e meter o pé. Usei, usei o último nele. Pode levantar, pode levantar. É, você vai derrubar os dois ali e você me levanta. Tá atrás de você, Patife. Boa, 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 boa. É isso, cara. É isso. É nele. Toma. Vai, vai, vamos finalizar. Você jogou um negócio nele? Joguei, joguei. Beleza, você é indefensável e tchau. É isso, Scorpa. Ganhamos. Ganhamos. Rapaziada, ó, Rumbleverse vai estar na descrição pra esse jogado também. Muito divertido. Também vai estar o canal do Patife. Ele tá trazendo vídeo de Rumbleverse. Não é, Patife? Tô, tô. Porque eu tô muito nervoso no joguinho. Nós fomos o melhor do Brasil, hein? É, então, ó. Deixa o like aí, se inscreve, dá uma chocada na descrição e tchau, tchau.